Boas descidas do Douglas pela direita, jogador que apoia muito o lateral, olha o Vinícius aí. Olha o Vinícius, ele é rápido, invadiu a área, tocou, a batida do Nicolas, ela voltou, chega primeiro na bola, o lateral esquerdo do Ramon Pereira. Perde uma boa chance, o time do Goiás fica caído o Clareston. E o Reinaldo, é apertado pelo João Araújo, mandou pra frente, Pedro Raul estica, a bola chega, Nulu anda ali, ele pode chutar, chutou, ela voltou. Pedrou, Pedro Raul, pro gol, a defesa do Clareston. Perde uma chance incrível o Goiás, aparecendo no jogo. Aí o João Araújo ajeitou, ela volta pro Potiguar, ele emenda com a perna direita, ela sobe. Vai, encar no Mauremi, a bola chega, abriu o Renato Soares, pra Douglas. Chegou até o Vinícius, Gegerson vem na marcação, encarou. Passou pelo primeiro, pelo segundo, Vinícius, pra Pedro Raul, bateu a defesa do goleiro Clare. Shopping do escritório, prefeitura de Goiânia, internet Caram. Aí a bola pra área, fechado, desvio. A bola vai pra frente, não tem bar, mas temos nós aqui, pra mostrarmos as imagens. Aí o Douglas, invadiu a área, levantou, olha o gol. Gol do Iporá, Regis Potiguar, camisa número oito. O Goiás abriu na direita, não fechou na segunda trave. Chegou como elemento. O time do Goiás não se encaixou, a verdade é essa no jogo. E o Iporá veio pra jogar, levantamento do Ramon, a cabeçada do Dugáia. A bola passa à esquerda, olha que perigo, olha que lance. O desvio do Dugáia, o Tadeu tenta acompanhar. Pra Elvis, escora de primeira. Luan, acelera o Goiás, ganha o corredor. Na linha de fundo, pro Diego, toca pra trás. Elvis, domina, levanta, Pedro Raul de cabeça. Gol! Do Goiás, Pedro Raul. O Diego, a bola bateu nele, voltou. Ficou com o Thiago Pará. Ramon. Aí o Regis Potiguar, o Luan vem. O Goiás aperta. O Iporá chega, bola pra área, pro gol. Gool! Do Iporá! Douglas! Douglas, camisa número 2. E o Flávio, ela explodiu, voltou. E tome Goiás. Tome Vinícius. Na velocidade, olha que arrancada. Mandou pra área, pro gol. Gool! Gool! Do Goiás! Vinícius! Camisa número 7, fez toda a jogada, bateu! Aí vem pra cobrança. Vamos ver quem vai se posicionar ali. O Thiago Pará tá de um lado. Do outro, o Regis Potiguar. Soltou a perna! Que defesa do Tadeu! Chega Danilo Barcelos pra linha de fundo! Que defesa! Direito da grande área. É falta pro Iporá, ele vem pra cobrança. Goiardão 2022. Um X-Bert chegando ao fim. Flávio pra área. Subiu! Robson de cabeça! Subiu de cabeça o Lídio! Lídio de cabeça faz pro Iporá. Gol! No estádio da Serrinha. Três! Três pra o Iporá. Dois pro Goiás. Não se entrega.